A educação adventista fundamenta sua filosofia em sólidos princípios e valores que são aplicados diariamente nas atividades estudantis, por meio de um sistema de ensino próprio com professores qualificados e consultoria pedagógica especializada. Oferece serviços e conteúdos digitais que complementam o ensino em diferentes plataformas. Uma pedagogia consistente que vai muito além do ensino. Colégio Adventista de Esteio, uma nova marca para valores que permanecem.